Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área e vamos continuar com o game Dying Light. Favelas, ervas venenosas, eu preciso de um pouco de acônito para envenenar lâminas. A erva é fácil de identificar, flores violetas em caules longos. Elas crescem nas ravinas na parte oeste do distrito, às vezes ao longo dos córregos. É claro, eu darei recompensas para qualquer pessoa que trouxer as flores para mim. Então vamos lá. Eu devo estar na torre, se não me engano. Não, não estou na torre não. Está à noite e eu estou na... Tá, cadê? A cone, ervas venenosas, é aqui. Tá, mas eu vou... Eu vou no prédio primeiro. Opa, tem novos trajes. Vamos ver aqui, está falando para mim visitar aqui, meu. Vamos ver trajes, olha quanto traje. O ninja, o explorador urbano e o agente especial. Aí tem o americano, tem o brasileiro. Ó, vai. Canadense, holandês, inglês, francês, italiano, jamaicano e japonês, polonês, português, russo, escocês, espanhol e sueco. Da hora, eu vou ficar com ninja. Ó, aí sim, hein. Eu gosto pra caramba de ninja. Então, demorou. É ninja. Agora eu sou um ninja, ó. Que louco, hein. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá pra torre, que aí eu entrego umas paradinhas pro... Puta merda. Vambora. Crane, Crane, tá na escuta? O que houve? Alguém se transformou no 18º andar. A gente tá fazendo o que pode pra conter a situação, mas... Não dá pra amenizar isso, Crane. A gente precisa da desina agora. O Rysme prometeu duas caixas, Bracken. Duas caixas. Tô fazendo essa merda o mais rápido que posso. Só... Meu Deus, só se apressa, por favor. Vixe, tem um do outro lado aqui, Dô. Olha. Tem um doido do outro lado, Dô. Eu não tô vendo nada. Aí, agora talvez melhora um pouquinho. Eu esqueço de ligar a lanterna. Vixe, tem um maluco ali, velho. Seja o que Deus quiser, vamos lá. E aí? Minha Jiraiya, quem assistia a Minha Jiraiya quando era pequeno? Eu vou assistir, toma essa garganta na cara, toma, vai lá pra baixo, tem que chamando lá, arrombar aqui, arrombamento médio. Não sei se arrombar a noite é uma boa ideia, porque, né, peguei, peguei uma foice de jardim e café, tenho que ir pra torre. Nossa senhora! Me viu, mas não viu, eu sou ninja, agora eu sou ninja, agora eu sou ninja, pra me ver, já é tarde demais. Eu não sei, acho que na metade do caminho de volta. Preciso que você se desvie um pouco. Ai, por que? Uma de nossas patrulhas saiu do radar, perto do mercado. Isso lá é problema meu? Estou fazendo com que seja, veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Caraca, hein. Bastante beisebol. Pegar todas as coisas que ele canta. Você tá vendo a fumaça vermelha? Ei, por acaso você tá vendo? Algum escapando. Já tenho problema. Essa casa da fumaça vermelha, eu não consigo achar ela, eu não consigo... Então... Já perdi aí minha... Ó, pra cá. Tem uma fonte de agilidade, ó o bichinho ali embaixo. Que horas são? Nossa, 1h03 da manhã. Isso significa que é bem... Complicado aí. Andar na rua essa hora. Isso aí galera, andar na rua à noite é perigoso, hein. E agora? Onde que tem o bagulho? Eu tava marcando que é do outro lado. Acônito aqui. Nossa, quantos zumbis, velho. Tem mais um aqui, ó. Tem um bem ali, hein. Acho que ele bugou, acho que ele travou ali. Vamos deixar ele ali, né. Ai, cadê mais? Olha onde ele tá do outro lado. Tem dois, velho. Tem um de cada lado. Acônito. Vamos, cadê as... Cadê as plantinhas? Olha, tem uma do outro lado ali. Caralho, é bem... Bem ali, velho. Nossa, o outro tá ali, velho. Quase que ele me vê. Caraca, a noite o bagulho é tenso, hein. Quatro e dez da manhã. Preciso achar mais oito, ó, pô. Vou pegar enquanto isso isso aqui. Se for, vamos lá. Beleza. Aqui tem mais um. Aqui tem mais outro. Seis. Tá descendo aquele... Cadê? Cadê? Mais... Errou. Já vai amanhecer. Que horas são? Cinco e cinquenta e dois. Amanhecer é o esquema. Eu não vi a noite. Olha ele ir embora. Não vai precisar. Não vai precisar. Gostei dessa picareta, então eu vou restaurar ela. Vai me dar. Faltam quatro acônicas. Quatro planquinhas. Vamos, cadê? 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 Prantinha, plantinha. Aqui, achei uma. Aê. Vamos ver se eu acho mais aqui. Um zumbi pegando fogo ali. Um zumbi pegando fogo ali. Um zumbi pegando fogo. Um zumbi pegando fogo ali. E agora, vamos ver. Ninguém tem? A gente tá também olhando se nasceu algum ou outro. Um barulho fazendo som de tipo de eletricidade ali. Pra cá eu acho que não tem. Tudo bom aqui. Pra cá deve ter. Opa, achei mais um ali. Dois. Achei mais dois. Opa, achei mais uma. Acho que já era, hein? Já era. Opa, tem uma caixa aqui. Aí. Aí. Beleza. Nossa, essa é uma tela fica... Beleza. Então... A noiva da meia-noite. Colete ervas da noiva da meia-noite. Essa daqui agora. Todo mundo sabe que é mais fácil pegar peixes com moscas do que com açúcar. Mas se você quer mais peixe, nós precisamos de mais iscas. E a melhor isca é uma erva chamada noiva da meia-noite. Os peixes adoram. A erva se chama assim porque brilha no escuro, como uma noiva. Ao menos foi o que me disseram. Mas isso não importa. Essa planta cresce no parque, mas você precisa ir lá durante a noite para encontrar. Eu pago bem por cinco plantas. Mentira, né, velho? O cara quer que eu vá no parque, velho, à noite. Encontrar a patrulha perdida. Nossa, o cara quer que eu venha aqui, mano. Vou fazer o seguinte. Tem uma base aqui. A gente passa. Libera ela. Aqui a casa soltando fumaça vermelha, desgracenta. Vamos lá. Vem pra aquela casa. Ó tubo. Ó tubo. Aqui é perigo, hein. Vamos arrombar. Ai, caramba. Ai, caramba. Aí. Uma faca e café. Segure F. Tônia da montanha brilhante. Zona de quarentena. Dificuldade difícil. Essa é aquelas... Aqueles locais com infestação. É igual aquela casa que eu gravei outra vez. Que não parava de sair... Monstro de lá, cara. Zumbi. Vamos lá. O que é mais perto? A base. A base é mais perto. Que não. Vem pra passar. Ah... O que é mais perto? O que é mais perto? O que é isso? Ixi Maria Tá, tá me dando dano, velho Onde que eu preciso? Aqui Aí, fechei o aluno Vamos liberar aqui a base Ixi, tem mais um aqui Já era, mais uma base segura pra gente aí Vamos continuar Cara, aqui é uma caiola, velho Ai, velho Que explode Ota merda Eu queria explodir na hora que ele quisesse Não quando eu atacasse Ih, caraca, será que eu vou ter que entrar nesse túnel? Vamos lá Ah, pelo menos não tem saída do outro lado Então Vou poder dar a volta mesmo Ver se eu consigo Pelo menos dar a volta Ui Vai, pula Isso, buga Convulga tudo Vamos Isso Olha, não consigo ir Tem uma parede invisível aqui Tem uma parede invisível, cara Que sacanagem Muita sacanagem Nossa Nossa Você já viu uma aqui Opa, é aqui É aqui embaixo Acho que vai dar bosta, hein Finalmente Finalmente Achei que ninguém viria Continue soltando fumaça vermelha e vai receber visitas de tudo que é tipo Só sobrou vermelho Enfim Você está aqui Então funcionou Entregue este envelope a Aziz no bazar Diga que é pro Ryan What the fuck, velho Fósforo vermelho Hidróxido de sódio Iodo Ácido Muriático Éter dietílico Fenil nitrato Ah, não é bem uma receita da vovó É Isso aí é pra... Cara, deu bagulho aqui Que missão que eu estou fazendo mesmo? Ah, é da noiva Lina, é o Crane Você está aí? Crane? É o Aman A Lina está ocupada, eu posso te ajudar? Alguém me deu uma lista de compras com fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter etílico e fenil nitrato Então alguém acabou de te dar receita pra cozinhar batido É uma afetamina de merda que os capangas do Rice tem usado pra ficarem acordados por dias Os voláteis são mais tranquilos do que alguém cheio dessa coisa Talvez eu deva tirar esse cara de circulação Na verdade precisamos muito de fenil nitrato É um desinfetante de laboratório e não temos mais nada Você quer que eu pegue os itens da lista? Pode crer Depois me encontra na torre Eu tenho uma ideia que vai detonar os planos deles Aqui ele não ataca né, o safado Eu queria acertar se o... O cara do comando deixa aqui Nossa, olha... Vamos lá no parque ver se eu consigo achar essas coisas antes da noite né Tem alguém aqui tomando... Tem alguém aqui tomando um... Tem alguém aqui tomando um... Ih, alguém... Ih, são três... Três caras do Rice Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, eu vou pela direita Pocais vós Ah, não quero Bil? Tja. Não quero ver mais Estátua de zumbi. 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 Então, se você gostou, deixa aquele like para ajudar na divulgação. E se gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se direto em vídeo para a rapaziada de vários games. Sempre tento trazer as novidades. Eu quero ver se eu encontro uma arma aqui, vamos ver. Aqui, uma pistola. Vamos comprar essa pistola. Ih, não tem espaço. Tem um cara que pediu uma pistola já faz um bom tempo e até agora nada, né? Deixa eu vender aqui, cadê? Café e cigarros. Agora dá para comprar a pistola? Não. Vou fazer o seguinte. Cadê bastante beisebol? Vamos desmontar ele. Só isso. O resto é tudo arma colorida. Aí, compramos a pistola. Tem um cara que está querendo uma arma aqui, ó. Esse cara está querendo uma arma. Beleza. Lógico que a gente vai ter que testar aqui, né? A arma que tem agora. Ó. Ixi, saiu. Que louco, velho. Que louco. Muito louco. Só tem um tiro sobrando. Bom, o cara não pediu arma com munição, né? Então... Então é isso. Beleza? Então, galera, eu vou finalizando. Eu convido vocês a conhecer a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Sinistro Games. Temos também o nosso Twitter. Twitter.com.br Sinistro Games com Z no final, beleza? E sempre que eu tiver novidade, alguma coisa relacionada a game, sorteio no canal, eu vou estar divulgando pelo Facebook e pelo Twitter, beleza? Então, não deixa aí de seguir aí o... O Face e o Twitter para ficar ligado aí no que está acontecendo aí no canal, beleza? Então é isso. Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui.